Muito bem, Deadpool 2 já está aí no cinema fazendo seu dinheirinho, isso pode significar que veremos mais Deadpool no cinema, Deadpool 3, o que a gente pode ver, hein? Esse bloco aqui vai envolver alguns spoilers, lógico, a gente vai falar do futuro, ou do presente ou do passado, porque agora envolveram aí Viagem no Tempo, né? Viagem no Tempo, sem o Homem-Formiga, mas com o mecanismo do Cable. Ah, eu acho que sim. Provavelmente, né? Eu acho que eles vão voltar à vontade agora, meio medo é que agora, pelo menos no Deadpool, eles podem zoar à vontade com linha temporal, Deadpool não vai se importar com cronologia nem nada disso. É, o filme inteiro fica muito claro que eles, assim, ele zoa da possibilidade de ter uma franquia de 10, 12 anos e tal com o terceiro filme, mas pra mim tá muito claro que eles vão transformar o Deadpool numa franquia, óbvio. Tipo, precisa ser uma série de filmes, é um dos filmes mais lucrativos da Fox e tudo mais. É, só que a questão de linha do tempo eu penso de um jeito diferente dos X-Men, que talvez Deadpool possa usar isso ao seu favor. Tipo, ele pode ir pro futuro pra ver algumas coisas muito bizarras lá na frente, fazendo um filme completamente maluco, ou voltando no tempo pra zoar os filmes dos X-Men, sabe? Tipo, trazer o Hugh Jackman de volta, por exemplo, seria muito de boa fazer isso. É, o Hugh Jackman, acho que ele não aceitaria voltar pro Wolverine se não fosse pra fazer uma zoeira completamente absurda com o Wolverine. E a trabalhar com Ryan Reynolds, que é um amigo dele, acho que funciona. Nos quadrinhos, as histórias do Cable solo envolvem Viagem no Tempo, mas quando ele está em outras HQs, por exemplo, nas HQs da X-Force, não necessariamente tem Viagem no Tempo e ele agora veio pro presente e ele pode continuar no presente. Eu tenho a impressão de que esse lance da Viagem no Tempo, ela foi pensada pra você permitir essas cenas pós-créditos que fazem graça com o passado do próprio Deadpool no cinema. Então você acha que não vai usar... Eu acho que, nesse caso, eu acho que encerrou. Ao mesmo tempo, eu acho que o próximo filme, os caras podem perceber que tá rolando um começo de esgotamento e aí o próximo filme já vai ter uma ambientação completamente diferente. Eu acho que o próximo filme pode ter uma coisa meio Bill e Ted, por exemplo, dos caras ambientarem o filme inteiro em outra época, assim como aconteceu, por exemplo, no Evil Dead. Porque o Evil Dead no Army of Darkness, ele é todo ambientado, é todo um filme de fantasia ambientado numa era medieval com os monstros e tal. Ou seja, talvez o Sam Raimi naquela época tinha percebido que já tava rolando um esgotamento e ele fez um filme completamente diferente. Talvez o Deadpool possa fazer algo assim meio Bill e Ted mesmo. Aí eu saí com a sensação do filme de que eu não aguento mais ver tanto filme de super-herói. Eu adoro o hype, eu chego lá e assisto, mas cara, a maioria dos filmes tem me cansado, tipo, puta merda, de novo, caralho, de novo. Eu não senti isso em Guerra Infinita, mas depois de um tempo você fica, velho, é muito filme, a gente vai ter muito filme de super-herói. É foda, é foda pra caralho, é gostoso, mas você vê um desgaste do gênero, entendeu? Você precisa dar uma, você precisa olhar pra frente pra ver alguma coisa que mude. Se Deadpool for pra esse lado, aí eu acho que seria legal ver um Deadpool na era medieval, sabe? Ver um Deadpool na pré-história, sei lá, alguma coisa do tipo assim seria interessante. Ao mesmo tempo, esses filmes tem que continuar barato porque Dead foi a censura de 18 anos e tal, então isso limita muito a margem de manobra deles. Se for fazer um filme numa era medieval e tal, aí já implica um orçamento maior em várias outras coisas e tal. Mas ele vai, segue um caminho de filme de equipe, né, velho? Tipo, dá pra ver no final, tipo, eles vão, vai querer ser um filme de equipe. É, vai trazer a família X-Force que ele criou no final e etc. Vocês acham que eles vão aproveitar mais a Domino? Ah, eu acho, cara. Mas tem que, no fundo, cara, tem que vender boneco também, sabe? Tipo, você tem que fazer o negócio render por licenciamento também. Então, assim, só o Deadpool pelo Deadpool é um produto, então eles têm que ter mais coisas. E eu gostei da Domino, eu achei legal. Eu achei ela um personagem legal, o visual dela é legal e tal. E tem o Cable que você pode explorar mais também, que é um puta personagem com visual muito foda, que dá pra você explorar mais. Então, assim, eu acho que o futuro é ser equipe e é fazer mais piadas em filme de equipe. Falando sobre a compra da Fox pela Disney. Aham, bem lembrado. Você acha que, tipo assim, se eles vão conseguir colocar o Deadpool no universo Marvel, eu acho que não vão conseguir. Eles não vão, se acontecer e juntar, eu acho que eles não vão tentar colocar o Deadpool lá. Porque eu acho que ele funciona muito bem como uma franquia sozinha. É, a parte. A parte. Isso é interessante, porque o próximo filme ele já tá num ambiente da Fox adquirida completamente pela Disney, né? Porque a compra deve ser validada no começo do ano que vem e aí eles tão fazendo o Deadpool no intervalo de dois anos. Em 2020 você teria um outro filme já completamente dominado aí pela Disney. Eu acho também que eles vão manter, eles percebem, eles devem perceber que Deadpool tem o seu próprio mercado e aí mantém realmente uma independência ali pra fazer esses filmes e tal. É, mas também tem uma coisa, né? Tipo, Deadpool, ele não conversa nem com o universo dos X-Men direito. Ele faz piada sobre o universo dos X-Men. Eu acho que a Disney tem que ser esperta e vai ser esperta a ponto de manter isso. De ele fazer piada com o Xavier. Velho, ele já faz tanta piada com o Thanos, já faz piada com os Vingadores do filme inteiro. Todos. Então, tipo, não vejo muito problema em fazer isso. Eu acho que vai dar mais arsenal de piadas pra eles e de situações escabrosas que você pode usar no futuro. Eles já criaram uma participação dos X-Men nesse filme, eles já podem criar uma outra participação de algum outro personagem da Mar, do MCU. Exato, exato. Sem necessariamente incluir ele lá. Acho que a coisa mais garantida aí realmente é virar um filme de equipe e aí o próximo filme chama, sei lá, Deadpool e a X-Force. Alguma assim, alguma coisa desse tipo assim. Porque aí você realmente integra esses outros personagens e tal e você dá, pelo menos no nome, você dá uma arejada aí no que pode se esperar do filme do Deadpool. Tem uma coisa muito legal que foi meio jogada agora no segundo filme que acho que pode ser interessante. Na hora que o Shatterstar aparece, ele fala que ele veio do Mojoverso e no Mojoverso tudo é muito melhor do que na nossa realidade e tal. Cara, dá pra você fazer, se você estiver realmente preocupado com o esgotamento de Deadpool, você faz um filme no Mojoverso. Você faz um filme que pode ser de realidade alternativa, um filme no espaço, alguma outra coisa assim que vá realmente por uma coisa mais Guardiões da Galáxia. Eu acho que Deadpool pode ganhar alguma coisa se ele partir pra esse caminho completamente louco. Nossa, era tudo que eu queria, cara. Porque pra mim ficou claro o esgotamento da autorreferência, sabe, de rir do próprio gênero. Deu, acho que o limite foi Deadpool 2. Tipo, não dá pra fazer um 3 com a mesma receita. Ah, é um filme de família, é um filme que tem coração e tal. É, tá, mas tipo, ele segue a mesma cartilha do primeiro filme, sabe? É o mesmo tipo de humor e tal. Então eu acho que pegar esse tipo de humor, mas levar pra um contexto diferente, você trocar mesmo, talvez seja uma... Seja mais uma vez... É, uma saída melhor ainda do próprio Deadpool, sabe? Porque a gente não vai ver a Marvel fazer isso. A gente não vai ver a Marvel fazer um filme de super-herói na, sabe, na era medieval. Ou vai lá pro futuro fazer... Não vai, eles não vão fazer isso. Eles vão seguir a linha do tempo da Marvel, que é uma receita que tá dando certo e tudo mais. Ele pode ser esse outcast, sabe, que sempre vai levar o gênero do super-herói pra uma coisa muito, muito escabrosa. Muito diferente. Pode brincar com ele tentar entrar no universo Marvel, vai conseguir fazer ou não. Como que ele vai... Tipo, ele tá sempre na beira ou... Ou ir totalmente metalinguagem. Tipo, ah, agora esse filme é ele tentando entrar num filme da Marvel e não conseguindo. É, tipo, eu já vejo ele fazendo o trailer do filme 3 falando sobre a compra da Fox, sabe? Dele falando, então, nesse tempo que eu tô fora aconteceu isso, 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 cortaram todas as minhas piadas. Agora eu não vou mais poder falar sobre rato, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, já vejo ele fazendo um negócio desse, que é aquela piada que você já... Tipo, você entrega a piada esperada, sabe? Tipo, dele fazer uma piada sobre a compra da gente. Todo mundo espera isso. Então, eu já vejo ele fazendo isso no terceiro filme, o que seria legal, seria inteligente. Mas eu espero ser surpreendido de novo, assim, como a gente foi no primeiro filme. Então, eu acho que tem futuro pra fazer filme de equipe. Não vejo mais o futuro de um filme solo do Deadpool. Acho que já deu pro herói, assim, só pra essa figura dele. Mas eu aposto muito nessa coisa de viagem no tempo e fazer algo completamente nada a ver. É porque eles acharam que nesse segundo filme o arco do personagem fosse suficiente pra você dar alguma novidade, sabe? Porque ele, pô, tá preocupado com a família, quer ter família, não sei o que. Cara, isso é insuficiente pro personagem. Porque é um personagem essencialmente paródico e cômico. Você não pode tratar esse núcleo dramático como um negócio que dá substância pro filme. Não é isso que dá substância pro filme. Você pensar situações legais e diferentes, eu acho que seria bom pra eles se eles percebessem no terceiro filme que é isso que é importante. Então é isso. É isso que a gente pode esperar sobre Deadpool 3. Como vai ser o futuro, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário como vai ser o futuro do Deadpool no cinema. E assinar o canal. Valeu.